E aí, começando mais um vídeo do nosso joguinho de terça-feira. Eu tô na fase 68, será que a gente chega na 70? Vamos ver. Aí, pessoal, deixa eu avisar uma coisa pra vocês. Segunda-feira, hoje é terça. Ô, meu Deus do céu. Amanhã é quarta, depois quinta, depois sexta. Segunda-feira vai estrear um novo jogo, tá bom? Porque, como vocês já sabem, Minecraft acabou aqui no canal. Segunda vai estrear um novo jogo. E o jogo é bem legal. Eu deixei uma dica. Eu deixei uma dica de qual jogo é lá nos stories do Instagram. Caso você queira ver, vá logo ver antes que suma, né? Antes que feche 24 horas da publicação. Ô, meu Deus, tô ruinzinha, hein? Sabe que... Eu não me atrapalho em nenhum jogo falando. Sabe, tem um joguinho que precisa de muita concentração... E velocidade que eu jogo com meu pai. Um jogo que, tipo, precisa de muita atenção na tela, sabe? E não me distrair. Eu posso conversar com meu pai, falar tudo, jogando. Mal concentrado. O meu pai não, ele precisa do silêncio. Só que esse jogo, eu não posso ficar falando. Esse jogo me atrapalha se eu falo. Só que aí o vídeo fica sem graça. Você só me vendo jogar, né? Tem que ter uma vozinha pra interagir. Tá, porra. Caralho, eu cheguei na fase 70. Que eu falei pra vocês que queria chegar na 70. Cheguei. Ó, vamos em partes. Vamos até a fase 75. Depois 80. Depois 85. Depois 90. Depois 95. Depois 100. Depois 105. E assim vai. 105, no caso. Eu falei 105. Oh, meu Deus. Eu tô dizendo, eu fico atrapalhado. E é só com esse jogo. Impressionante. O jogo tá dando umas travadas, hein? Ó. Iupi. Será que a gente consegue chegar na fase 100? Não sei. Vamos ver. Nesses vídeos de jogo agora. Que eu tô postando. Que é só ver o meu canal agora de jogo. Eu não mostro o meu rosto. É só a tela. Então, pra quem tá com saudade. Olha o meu rostinho, gente. Tranquilasso. Tá, eu vou jogar uma partidinha com o webcam, ligado? Eu prefiro sem a webcam, né? Mas... Porque atrapalha a minha camerazinha. Ai! Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. É difícil. Vamos que eu consigo até 75. Só ter concentração. Olha ali, cara. Olha aqui, cara. Olha aqui, moleque. Sério, que ódio. Esse joguinho é bem complicado. Caramba, eu acho que esse jogo é impossível. Gente, me desculpem pela iluminação. Tô bem cagadinho. É que eu não esperava ligar o webcam. Espero que o som, pelo menos, esteja bom. A internet voltou. Ótimo. Não que tinha caído a internet aqui de casa. Concentra, João Pedro. Concentra. Concentra. Tu consegue. Isso me dá uma raiva. Tipo, eu morri bem no finzinho, cara. Me desperta um ódio. Uma galera aí me pergunta por que que eu mudei o vídeo de terça, né? Tipo, do nada. Eu só falei que eu tinha que tomar essa decisão e mudar o jogo de terça. Mas não dei motivo. Muita gente pergunta. Por que que eu parei com o Catmario? Querem que eu responda? Tá, eu vou responder. O jogo me desperta muito ódio. Me deixa muito irritado. Eu não consigo jogar o Catmario sem sair quebrando tudo. Então, pro meu bem e pro bem do meu canal, dos ídios, eu achei melhor tirar o Catmario. Eu vou colocar esse. Que é com esse jogo. Além de ser uma terapia, é muito legal. Desperta o cérebro, treina o cérebro, né? Uma terapia isso daqui, literalmente. Sempre quando eu tô ansioso, com ansiedade, assim, eu venho jogar esse jogo. Joguinho que me acalma, que é uma beleza. Esse joguinho é a recomendação, hein? Caso você sofra dessas coisas de ansiedade e tal, isso daqui é uma terapia pra vocês. Joguinho é muito bom. Mas bem, gente. Vamos prosseguir terça-feira. Próxima terça-feira. Porque já deu a hora do vídeo. Já deu o tempo. Já deu o tempo de... Já deu a hora de encerrar o vídeo aqui. Cara, eu odeio esses joguinhos que... Que fala... É só jogar e ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro, porra, nem, gente. Não acredito nisso. Bom, já deu o tempo aqui do vídeo. Vou ter que encerrar agora. Tem que gravar outro vídeo. Tem que gravar outro vídeo hoje. Eu aqui louco de calor. É, tem que gravar outro vídeo. É o jogo de caça. Então é isso, gente. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.